Hoje desejo compartilhar convosco uma análise detalhada acercada de um pesudo Igreja Católica que tem proliferado consideradamente na Europa, especialmente na Espanha, e que agora começa a se fazer presente aqui no Brasil. Trata-se de uma comunidade que ostenta a autodenominado Papa. Vamos explorar mais a fundo para compreendermos por que esse fenômeno está ocorrendo e o que está por trás dessa Igreja de Sidentes. Antes de mergulhar neste tema intrigante, peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuarmos juntos nessa jornada de conhecimento. Agora, vamos adentrar no universo da Igreja Católica Palmariana. Possivelmente, muitos de vocês nunca ouviram falar dessa Igreja, mas ela se originou durante o Conselho do Vaticano II, um período crucial na história da Igreja Católica. E é importante destacar que, nesse contexto, algumas alas da Igreja discordaram das decisões do Conselho, gerando desistência. E é precisamente dentro desse cenário que surge a Igreja Católica Palmariana, uma instituição religiosa considerada uma seita pela Igreja Católica. Situada em Palmar, na Espanha, em Perzudo, a Igreja se autodenomina como verdadeira sucessora da Igreja de Cristo, possuindo seu próprio Papa e hierarquia episcopal. É interessante notar que essa Igreja considera o Papa Paulo VI como Marte e o último dos Papas legítimos da Igreja. Os fundadores dessa Igreja, notavelmente Clemente Domingo Domingues e Gomes, autoproclamavam-se como líderes da Igreja Católica. Clemente assumiu o nome de Gregório XVII e governou a Igreja até 2005, quando faleceu. Seu sucessor, Manuel Coral, conhecido como Pedro I, liderou a Igreja até sua morte em 2011, sendo sucedido por Diniz de Jesus, que adotou o nome de Gregório XVIII. Em 2016, Hernandes renunciou para se casar com uma ex-freira, Palmariana, sendo então sucedido por Marcos José Mate, intitulado como Pedro I. Essa Igreja Palmariana não celebra a Missa Tridentina, instituída por São Pio V, como é comum entre os grupos tradicionalistas. Ao contrário, desenvolveram seu próprio rito, concentrando-se apenas na consagração do pão e do vinho e na comunhão dos celebrantes e fiéis, resultando em uma missa extremamente breve. Com cerca de cinco minutos, surpreendentemente, os sacerdotes palmarianos chegam a celebrar doze missas em uma única hora, denominando esse conjunto como o turno de missas. Além disso, essa Igreja destaca-se por crenças da presença real de Jesus. Embora tenha suas raízes no cedevancatismo, os membros dessa Igreja vestem-se de maneiras semelhantes aos ritos antigos, antes do Conselho Vaticano II. No entanto, suas vestes são consideradas cópias e não autênticas. Aqui surge uma reflexão importante. Identificamos facilmente hereges e sismáticos, mas é crucial compreender como o quão estamos conectados ao corpo de Cristo. No entanto, podemos nos desviar por caminhos equivocados, resultando em aberração, como essa Igreja Católica. A encíclica católica nº 817, sobre as feridas da unidade, trata-se da questão de sismas, heresias e apostasia. Lembrando-se que a apostasia é um pecado grave, assim como o sisma e a heresia. Quem comete esses pecados, conforme o Código de Direito Canônico no nº 1368, automaticamente se encontra excomungado, fora da comunhão da Igreja. Por isso, é essencial manter-semos unidos à Igreja e em comunhão com o bispo e o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Antes de concluir, quero lembrar a todos vocês que a Igreja Católica é católica porque está ligada a seus bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Tudo que está fora disso é considerado sisma, heresia e apostasia. Agradeço a todos que acompanharam o canal. Deixe seus likes, compartilhe, inscreva-se, ative o sininho para receberem notificações. Comentem abaixo sobre temas relacionados à Igreja, à história, à fé católica cristã. Que Deus o abençoe. Agora, para fortalecermos espiritualmente, convido todos a recitarmos uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, dirijo-me a Ti em humildade e gratidão. Louvamos a Tua santa presença ao imbenção que nos concedem todos os dias. Hoje, Senhor, elevemos nossos corações em oração, pedindo Tua luz e sabedoria para compreendermos a verdadeira Igreja que Tu estabelecestes. Abençoe, Senhor, a Santa Igreja Católica, que é Teu corpo na Terra. Conceda-lhe força e perseverança para enfrentar os desafios do mundo. Que a cada membro desta Igreja seja instrumento de amor, compaixão e justiça, refletindo a Tua luz no mundo. Conceda-nos, Senhor, discernimento para reconhecermos a verdadeira doutrina que provém de Ti. Que possamos permanecer firmes na fé apostólica, seguindo os ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, herdados pela Santa Igreja ao longo dos séculos. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre os líderes da Igreja, para que sejam guiados por Tua sabedoria ao tomar decisões importantes. Que a unidade prevaleça entre os membros da Igreja. A caridade seja a força motriz de todas as ações. Ampara, Senhor, aqueles que buscam a verdade e estão em busca espiritual. Ilumine os corações daqueles que estão diante da Tua Igreja, para que possamos encontrar verdadeiro caminho que conduz a Ti. Em Tua misericórdia, Senhor, perdoas as nossas falhas e fraquezas. Renova em nós o compromisso de vivermos de acordo com os Teus mandamentos e a seguir a verdadeira fé que provém de Ti. Que nossa jornada na fé seja constante, busca pela verdade, amor e santidade. Confiamos em Ti, Senhor, como o único e verdadeiro pastor, e depositamos nossas esperanças na promessa da vida eterna contigo. Amém. Agora que fortalecemos nosso espírito com oração, é fundamental compreender que a Igreja Católica é alicerçada na unidade, na comunhão e na fidelidade aos ensinamentos apostólicos. Devemos permanecer vigilantes diante das diversidades que buscam se distanciar desse caminho, estabelecido como o caso dessa Igreja Palmariana. Lembre-se, meus irmãos, que a história da Igreja é permeada por desafios, mas também por triunfos sobre heresias e sismas. A unidade é um dos pilares fundamentais da fé cristã, e é através dessa união que enfrentamos tempestades que surgem logo do tempo. Convido a todos vocês a refletirem sobre, mesmo diante das divisões, a Igreja Católica permanece uma fonte inesgotável de sabedoria e verdade. É essencial estarmos conscientes dos perigos das falsas doutrinas, mantendo-nos enraizados pela fé transmitida pelos apóstolos. Por fim, agradeço imensamente pela presença de todos vocês aqui no canal. Sua participação é fundamental para o crescimento e discernimento da verdade. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perderem nenhum conteúdo. A paz esteja com todos vocês e até o próximo vídeo. Amém. A paz esteja com todos vocês.